Meus amigos e minhas amigas internautas, eu estou aqui com o meu amigo Doca Luiz ao lado de Chiquinho da Paraíba. A gente que veio fazer uma visita aqui, Frei Martinho, porque sexta agora, dia 8 de setembro, estaremos na Feira Livre. Eu aproveitei para fazer uma visita aqui ao meu amigo Doca Luiz, pai da Edileuza, né? É, Edileuza. Edileuza está lá dentro, né? Lá dentro, aí eu vou pegar. Mas seu Doca Luiz, 88 anos. 88. Mas o velhinho ainda está duro, ainda compra, vende, troca? Compra e vende, segue tudo nesse mundo. Passa troco? Não, agora nem deu dinheiro. Mas o mau velhinho é viúvo ou como é? Viúvo. Já é viúvo. Há dois anos e seis meses. Não quis mais ninguém, não? Não. Mas se aparecer um que é bagagem, ainda se ajeita, não? Aí, geral, vai, pai. Os pinhotes do velho quebrou, os pinhotes do velho quebrou. Olha o velhinho no meio do salão, com uma novinha dançando até o chão. Uma tragédia deve acontecer. Os pinhotes do velho quebrou, os pinhotes do velho quebrou. Um velho quebrou, 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 um velho quebrou. Aí o senhor é da Vaz Verde? Da Vaz Verde, eu conheço. A Gero, se eu quiser ganhar. Conheço, conheço. Meu irmão. Gero, eu conheço ele. É gente boa. Ele fala assim. É assim, viu? É assim, é. É, não é assim? Ali para o Alguém, depois de manter. É, não. Então, então, senhor Doutor Carlos, foi um prazer estar aqui na sua casa, né? Aí deixou o trabalho de agricultura e veio morar na cidade. Faz 30 anos que eu estou morando aqui. Mas ia sentir saudade do sítio, não? Quando eu vou lá, a vontade é ficar. A vontade é ficar. É ficar lá, viu? Mas aí quer dizer que o senhor se mudou, tem 30 anos. O senhor se mudou com 58 anos para cá. Valeu. Tá certo? E eu me aposentei com 41 anos por causa desse. Por causa da invalidez, né? É. Você já é de nascença, né? Já é de nascença, mas ela aposentou pelo fom rural mesmo. Pelo fom rural. Esse é o tempo bom na Goiá-Vaca. Na época chamava fom rural. Fom rural. E agora é INSS. INSS. É, valeu. Muito bem. Muito bem. Quer dizer que o senhor agora, seu pai é Lula, né? Que é quem manda o dinheiro. É quem está mandando o dinheiro é Lula, né? O que quer ou o que não quer tem que ser ele, né? Era Bolsonaro, né? É, ela naquele tempo. O que foi? Agora é Lula, né? Agora é que é com ele, né? Muito bem. E ele quem manda o dinheiro. Então o senhor tem algum familiar que quer mandar uma Lula aí pra... Não, tem o meu filho em São Paulo. Como é o nome dele? É Eudes. Eudes, olha Eudes. Seu pai está aqui, 88 anos. E vai mandar um recado pra você. Pode falar pra Eudes. Eudes, tudo legal aí? Como é que está? Quando é que aparece aqui? Pronto, né? Então, Eudes. Ele mora em Mairinque. Mairinque, São Paulo, né? Mairinque, São Paulo. Eu já fui lá. É, como é o nome? Mairinque. Mairinque? A cidade de Mairinque. Mairinque, né? Mairinque. Mairinque? Ah, Mairinque. Vem cá, é de Leuza. Vem cá, é de Leuza. É de Leuza não quer, não. Então? Quanto tempo, né? Então, seu doca Luiz. Foi um prazer, viu, conversar com o senhor. Chega, chega. Eu ainda me chamo da caixão. Vai trabalhar de todos os dois. Eu acho uma coisa linda. Eu gosto do Juazeiro. Mas adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro. Eu adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro. Eu adoro... Olha, se ele for pra feira. Se o senhor for pra feira, sexta-feira. A gente vai cantar essa música pra ele, viu? E aquela... Carolina foi pro samba. Carolina na praia da Tauchem. Carolina. Carolina. Valeu, seu doca. Um abraço, viu? Tudo de bom. Quanto tempo, né, seu doca? Quanto tempo. Eu cheguei aqui e ia aparecer aqui. Já era arrumando o carro. Desencavado. E assim, nós conversando aí com seu doca Luiz. Eu gostei. Eu gostei. E aí...